A CIDADE De puro ouro Onde a ferrugem não corrói o tesouro Onde a tristeza jamais pode entrar Onde o louvor nunca mais cessará Um lindo coral em louvor triunfal Para em detalhes você entender Que a coroa de honra e o trofeu de glória É pra quem vencer Um lindo coral em louvor triunfal Para em detalhes você entender Que a coroa de honra e o trofeu de glória É pra quem vencer É pra quem vencer Fiel te dá força pra vencer Te faz passar pelo flor Ainda sobreviver E nos espinhos te levanta Não te deixa ferir Secas as águas Faz caminho Só pra você seguir Fiel te amar Jamais deixar você fracassar Fiel te amar Não te deixa para outro lugar Fiel te amar Te dá força e na luta faz você Fiel te amar Fiel te amar Só pra você seguir Só pra você seguir Jesus Jesus é a doze mais forte Dentro de mim Jesus é a doze mais forte Dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte Dentro de mim Jesus é a doze mais forte Dentro de mim Jesus é a doze mais forte Dentro de mim Mas a igreja chora Volta aí pra glória Tem que entender O poder é importante O poder não se explica Sim, glorifica para entender Eu sei que aqui tem glória Isto é poder É inexplicável É só pra quem crer Ele dá lugar Para Deus operar Com toda certeza Então vai receber Estabelecendo o som Está enchendo o tempo Deus está agindo Aqui neste lugar O poder é tanto Que a gente chora Só quer glorificar E só quer glorificar O poder é tanto E só esse Deus E morre Como falas Uma louca mulher Tu falaste agora Contra Jeová Aceitaste o bem de Deus Com prazer E o mal não queres Tu aceitar O que eu tinha Era de Deus Deus me deu E Ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Vem de terra Tentar separar mais pra seguir Tentaram me calar, mas eu errei Juraram até pra me ver no chão Juraram até contra a minha vida Mas Deus com suas mãos me segurou Debaixo das suas asas me guardou Me deu força e coragem e me renovou Mais firme do que nunca hoje estou Mais firme do que nunca hoje estou Mais firme do que nunca hoje estou Você será logo ali Não é difícil, não é tão simples É só me seguir Jesus é sempre amigo É a manancial de amor É a manancial de amor Vem se vem o momento Já fala comigo Enche de graça Ensina a caminhar Vem cá comigo Se o mundo passa O mundo estará Então fala comigo Enche de graça Ensina a caminhar Ensina a caminhar Fica comigo E se o mundo passar Comigo estará Pra sempre quero te amar Pra sempre quero te amar Enquanto eu viver Sempre te amarei Eu te amo Oh meu Jesus Eu te amo Eu te amo Israel Pavel bulor Bulor Me comacha Gra'an E Elohim Oishmootcha Elohim Eishmootcha Gra'an Crá, Israel, Pavelu, Louvulo, Mecomachá. Crá, Elohim, Usmootá, Enumim, Caim, Moxietá. Foi assim pensando que ali eu adormeci Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei Que as águas marinhas voltavam cantando mais uma vez Meu mundo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar Se a noite treva se deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Amém Amém Obrigado.